Música 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 Então vocês é que somos pavanitos, não é? Sim, ok Este senhor aqui é aquele campeão campeão do W do outro W, do mais W, as federações a dar com pau, a intergaláctica, é tudo e mais alguma coisa, não é? Sim, verdade. 30 onças? Por que qual é o problema? Qual é o problema? Hã? Não estou a perceber. Ajuda-me! Calma, calma, calma. Faça o meu governo, porque eu quero ficar com pau com pau. Calma, que a gente vamos fazer, a gente vamos fazer. Eu não sei lutar. Calma, vai ficar um guerreiro agora. Estar com o sítio certo. Salgueirinhos, hoje estou aqui com convidados muito especiais, com o Rui Pavanito, um dos atletas do movimento do nosso boxe nacional e internacional também. E o Nuno Pavanito, seu irmão e treinador. Pessoal, como é que é? Muito obrigado. Estamos aqui no Pavanitos Sport Team, na Quinta do Conde. E hoje vamos aprender uma coisa muito básica, começar pelas bases sempre, já sabes, do boxe, como ligar as mãos. Exatamente. Por que é que eu quero ligar as mãos se eu já tenho um aluno? Ligar a mão é muito importante. Aliás, é das coisas mais importantes para tu poderes bater à vontade, sem te lesionar. Ligar a mão é propriamente para proteger a mão aqui ao meio e o pulso. Onde é que surgem mais lesões na mão, no boxe? Exatamente isto. Exatamente aqui ao meio. Aqui no meio. Que é quando a gente bate assim, salta aqui o osso. E é no pulso. Há muita, muita gente tem o pulso aberto por bater e mal e não ligar as mãos. E não ter as mãos ligadas. Rui, mostra-me então como é que tu enrolas antes de mais. Que é para bater sempre certo. Exatamente. Tem duas partes. Eu enroço sempre com esta parte de cola para dentro. Boa. Ok. E daqui enrolar toda. Porque depois na parte de la mão vai acabar sempre pronto a colar. Ok. Exatamente. Para ter certeza para chegarmos ao fim não temos de estar a dar aquela virolazinha. Exatamente. Agora fica com esta parte para baixo. Ok. Esta parte da cozedura fica para baixo. Exatamente. Com os dedos. Encaixa aqui. Polgar primeiro. Agora uma vez aqui no pulso. Duas vezes no pulso. Vem ao dedo grande. Para proteger aqui este osso. Quais para cima. É importante proteger aqui este osso. Volta ao pulso. Dá a volta. Vem aqui abaixo. primeiro. Vem aqui ao nó dos dedos. Uma vez. Daqui volta acima. Cruza e passa no meio do dedo. Ok. Mindinho primeiro. Volta acima. da mais uma volta. E vem ao outro dedo. Ok. Portanto vem sempre ao pulso. Antes de voltar aos dedos. Vem outra vez ao pulso. Dá a volta. E vem outra vez a este dedo que falta. Volta novamente ao pulso. Ok. Aqui direitinho. Dá mais uma volta. Agora cruza aqui embaixo. Assim. Fecha a mão. Ajusta aqui. Ok. Uma. Duas. E pulso. Daqui. Para acabar como eu disse. Vês? Acaba a colar. Agora fecha. Para justificar. Um. E acaba. Não pode estar muito apertado. Para não estar acertado. Não pode estar muito apertado. Para ficar com a mão de armento. Entende? E pronto. Proteste. Está tudo aqui. Peito a mão. O pulso está bem apertado. Aqui também já está protegido. Está pronto. Ficho. Estou pronto para a porrada. Hum. Bora. Tchau. 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 Tchau.